Há uma roda de fogo Este lugar E no meio do fogo, meu Jesus, está Há uma roda de fogo cercando este lugar A sua presença muda o ambiente É muito poder, é muita unção É fogo, é glória e maravilhas Que acontecem na congregação Há uma roda de fogo cercando este lugar Há uma roda de fogo cercando este lugar Este lugar E no meio do fogo, meu Jesus, está Há uma roda de fogo cercando este lugar Há uma roda de fogo cercando este lugar Há uma roda de fogo cercando este lugar Este lugar E no meio do fogo, meu Jesus, está Há uma roda de fogo cercando este lugar Há uma roda de fogo cercando este lugar É a igreja É o verdadeiro avivamento Há uma roda de fogo Uma nuvem de glória É o verdadeiro avivamento Quando Jesus está no meio do templo É o verdadeiro avivamento É o verdadeiro avivamento É o verdadeiro avivamento É o verdadeiro avivamento É o verdadeiro avivamento